Oh, DJ Pereira, tenho que te contar uma coisa A pepeca dessa mina é muito doida Vai segurando, hein? Essa mina é foda Quando tá em cima da piroca Ela faz várias loucuras, caixota Iludida é tu que pensa que ela é boba Porque no pau ela faz várias coisas boas Vai! Eita novinha, mas que pepeca doida Eita novinha, mas que pepeca doida Eita novinha, mas que pepeca doida Ela prendeu minha piroca e sentou com muita força Eita novinha, mas que pepeca doida Eita novinha, mas que pepeca doida Eita novinha, mas que pepeca doida Ela prendeu o DJ Pereira E fez várias coisas louca Pesada 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 novinha, a pepeca doida Pesada Vai segurando, hein? Essa mina é foda Quando tá em cima da piroca Ela faz várias loucuras, caixota Iludida é tu que pensa que ela é boba Porque no pau ela fez várias coisas boas Vai! Vai! Eita novinha, mas que pepeca doida Eita novinha, mas que pepeca doida Eita novinha, mas que pepeca doida Ela prendeu minha piroca e sentou com muita força Eita novinha, mas que pepeca doida 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 Ela prendeu DJ Pereira E fez várias coisas loucas Pesada Já é, Pereira, deu pra na fuck Cê é louco, hein, cachorreira Mas isso não, cara, deixa eu ver que a vida não ganha Deve tá o curso aí, tudo no dia não ganha, não Eu tô te entendendo Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original E aí E aí E aí E aí